O Comitê Central do PCP, na sua reunião de ontem, procedeu a uma avaliação da situação política, económica e social e definiu as principais linhas da ação partidária para o futuro imediato. Em relação à situação do país, chama-se a atenção para a continuada degradação da situação económica e social, em resultado da política do atual governo e da concretização do Pacto de Agressão subscrito pelo PS, PSD e CDS, e que tem servido de justificação para impor um programa de exploração, de retrocesso e declínio que compromete a vida de milhões de portugueses e o futuro do país e das novas gerações. A evolução do PIB de 2012, agora conhecida com a divulgação das contas públicas referentes ao quarto trimestre, traduzida numa recessão económica de 3,2%, tão mais grave que a quanto os valores conhecidos de retração deste último trimestre atingiram os 3,8% e estimativas para 2013 de diversas instituições, nomeadamente divulgadas pelo Banco de Portugal, arrasaram as previsões do governo e constituem por si uma implícita denúncia do rumo de desastre que a política de direito e do atual governo estão a conduzir o país. Um rumo de desastre que está bem patente na taxa de desemprego sem precedente, já verificada no final de 2012, 25,3% em sentido lato, correspondente a mais de 1,430,000 desempregados. A confirmarem-se as mais otimistas estimativas da evolução do país, Portugal chegará ao fim de 2013, dois anos e meio de pacto de agressão, com uma recessão acumulada de pelo menos 7,7% e com mais de 400 mil empregos destruídos. Neste quadro de destruição da economia nacional e da fundamento social, o fantasioso sucesso sobre a ida aos mercados constitui uma operação de propaganda destinada a descentrar os graves problemas do país e a origem das causas que estão na atual crise. Numa operação ajustada com o conjunto de bancos e realizada após garantias dado pelo Banco Central Europeu de compra no mercado secundário da dívida pública dos países com os chamados programas de ajustamento, a taxa de juros de 4,891% de empréstimo não só não é sustentável, como está acima da conseguida pela Irlanda, 3,2%, e é superior à que o país tinha no empréstimo agora substituído. O Comitê Central do PCP alerta para as manobras que procuram dissociar quer o chamado relatório do FMI, quer a denominada refundação do Estado dos Objetivos Gerais da Política Direita, que há muito se desenvolvem pela mão do PSD, CDS e PS. Perante a confessada disposição do PS para colaborar com o Governo na destruição das funções sociais do Estado e para prosseguir os atuais políticas que o chamado documento de Coimbra confirma, o PCP alerta para os projetos que visem perpetuar, para lá do Pacto de Agressão e da sua expressão formal, tudo o que em seu nome se justificou para liquidar direitos, aumentar os níveis de exploração e acentuar a dependência e submissão nacional. A entrada em vigor do denominado Tratado Orçamental e a transposição das suas restrições e condicionalismos pela Lei do Enquadramento Orçamental, subscrito pelo atual Governo com o apoio do PS, representam um significativo e inaceitável ataque à soberania nacional. Um tratado que se insere no processo mais amplo e em curso de reconfiguração da União Europeia e da sua União Económica e Monetária, que visa concentrar ainda mais o poder no grande capital e nas principais potências europeias. Também o recente acordo alcançado no Conselho Europeu relativo ao quadro orçamental plurianual da União Europeia para 2014-2020 é profundamente negativo para o país e põe a nu a falaciosa coesão económica e social e a solidariedade europeia. Por mais que o Governo PS, DCDS e o PS procurem enganar o povo português, a verdade é que Portugal perde mais de um milhão de euros por dia durante o período de 2014-2020. A intensa ofensiva em curso, assente no Pacto de Agressão assinado com a Troika, na cedência de instrumentos de política económica e orçamental e na alinanação da soberania, visa acentuar o domínio do grande capital monopolista, em particular o financeiro, entregando-lhe uma parcela de crescente riqueza produzida do recurso do Estado e alienando, através das privatizações, empresas fundamentais para o desenvolvimento económico. Uma ofensiva traduzida no aumento da exploração sobre o trabalho, através da diminuição dos salários, do aumento da precariedade, da facilitação dos despedimentos, do ataque a direitos fundamentais, mas também na desvalorização das pensões, na diminuição drástica das prestações de apoios sociais e no desmantelamento das restantes funções sociais do Estado. Uma política que ataca também o próprio regime democrático, em vários de seus alicerços, assumindo particular intensidade a tentativa de destruição do poder legal democrático, seja pela restrição da sua autonomia, seja pela crescente asfixia financeira a que estão sujeitas às autarquias. Um traço preocupante da evolução da situação está patente no aumento da exploração, da corrupção, do compadrio, do tráfico de influências, do uso de dinheiros públicos para enriquecimento pessoal e outras componentes estruturantes do sistema capitalista que estão a conduzir à descredibilização do Estado e do regime democrático. As escandalosas operações de favorecimento de uma banca atolada em processos de gestão danosa, a patenteada promoscuidade entre os interesses políticos e económicos, traduzida na circulação de gestores e governantes. A mentira, erigida a critério de conduta política, constitui em elementos que, fazendo parte estrutural da política de direita e do grande capital, minam a própria democracia. O Comitê Central do PCP sublinha a necessária e inadiável ruptura com a política de direita. O PCP, fiel à sua tradição e ao seu valioso património de luta pela convergência e unidade contra a política de direita e consciente da situação social e política do país, dirige-se e apresenta ao povo português, aos democratas, aos patriotas, os objetivos e os eixos centrais da política alternativa aprovadas no XIX Congresso. A valorização do trabalho e dos trabalhadores. A defesa dos setores produtivos e da produção nacional. A afirmação da propriedade social e do papel do Estado na economia. Uma administração e serviços públicos de qualidade ao serviço do país. A democratização e promoção do acesso ao desporto, à cultura, à defesa do património cultural. A defesa do meio ambiente, do ordenamento do território e a promoção de um efetivo desenvolvimento democrático. A defesa do regime democrático de Abril e o cumprimento da Constituição da República Portuguesa. A efetiva subordinação do poder económico ao poder político. A afirmação de um Portugal livre e soberano, de uma Europa de paz e de cooperação. Correspondendo aos mais profundos anseios e necessidades do nosso povo, estes elementos de uma política alternativa constituem uma resposta à grave situação que afeta o país. Assumindo-os como referência de uma política alternativa patriótica e de esquerda, o PCP disponibiliza-se para debater e aprofundar com as forças, setores e personalidades democráticas com vista à convergência numa alternativa à política direita. É possível uma política e um governo patriótico e de esquerda que coloque no centro da sua ação os direitos da grande maioria do povo português e os interesses nacionais. Existem em Portugal homens e mulheres, gente séria e honrada, força, valores, energias, bastantes para serem capazes de romper com o ciclo dos governos da política direita para dar corpo a uma solução política ao serviço dos trabalhadores, do povo e do país. Num quadro da luta pela concretização de uma alternativa, mais uma vez se salienta o papel insubstituível da luta dos trabalhadores e das populações. Hoje, como ontem, é na luta de massas, no seu desenvolvimento, que radica o instrumento indispensável para romper com o atual rumo de desastre e abrir o caminho à construção de uma política e de um governo patriótico e de esquerda. Na sua reunião, o Comitê Central definiu também as principais linhas de ação partidária com vista ao reforço da sua organização e intervenção política, nomeadamente a dinamização da campanha por uma política alternativa patriótica de esquerda a decorrer até maio, a concretização do vasto programa de comerações do Centenário de Álvaro Cunhal, a ação partidária para garantir uma forte expressão das comerações do Dia Internacional da Mulher, do Dia do Estudante, do Dia Nacional da Juventude, do 25 de Abril e para assegurar que o 1º de Maio constitua uma poderosa jornada de luta dos trabalhadores portugueses. As comerações do 92º aniversário do Partido, a preparação da 37ª edição da Festa do Avante, a realizar em 6, 7 e 8 de Setembro, bem como a continuação da preparação das eleições autárquicas de outubro, afirmando a CDU cuja realização deve constituir um momento de alargamento, de influência política e eleitoral indispensável à retura com a política direita e à luta pela construção de uma alternativa política patriótica e de esquerda.